Bom dia, malta. Hoje onde é que estamos? Boneca Xtreme. Esta está a ser uma das mais cobiçadas corridas do ponto de vista de paisagens. Fizeram muitas promessas. Muita gente falou muito bem desta corrida, do que é que nós podemos esperar de uma corrida provavelmente a mais bonita de todo o circuito e isso diz muito. Também uma das mais difíceis, uma das mais duras. Mas hoje já vai ser as expectativas. É de gente, se eu fizer uma volta já vai ser bom, já vou feliz para casa. E é para nos divertirmos e para aproveitar. Está bem? Até já. Portanto, prova já foi. Fomos com a grande merda. Vou ser dos últimos. Acontece. Estou agora a ir despechar-me para a coida principal que já vai começar dentro de nada. É para me divertir e é para gostar de umas paisagens brutais que felizmente o tempo está a ajudar. A ver vamos. Esta lousa está muito manhosa. Já ouvi dizer que vai haver aí umas descidas muito complicadas. Mas até para quem está habituado a andar aqui. Porém, isso já diz bastante. Que cheira mesmo. 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 Vamos lá. 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 Ai que estupidez de subida. Vamos lá. 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 Vamos lá.